E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 funções e recursos para usar aí no PC e notebook com sistema Windows 10. Essas funções serão usadas através de comandos. Então vou deixar aí na descrição do vídeo alguns comandos que vocês podem usar aí no seu PC ou no seu notebook. Para isso você sempre vai usar as teclas de atalho Windows mais R. Então o Windows mais R vai trazer essa tela de atalho aí que você consegue digitar um programa, um documento, um recurso da internet aí. A nossa primeira função é o comando charmap, que ele mostra um mapa de caracteres. Essa dica aqui é bem interessante. Se você digitar aqui, colocar charmap e colocar ok, ele vai aparecer essa gama enorme aí de letras, números e caracteres especiais. inclusive tem muitos aí que algumas pessoas perguntam aonde que acha eles nos teclados e acaba não encontrando. Então você tem vários. E aí o que você faz? Você clica aqui em cima de um dele, selecionar e aí ele fica disponível. Você consegue copiar e levar para onde você quiser. Estou aqui no bloco de notas, poderia simplesmente colar. Colei ele ali, então clico aqui, selecionar, ele aparece, seleciono e aqui clico ele para baixo. Já estou com ele aqui também digitado. Consigo fazer com qualquer um deles aqui. Existem alguns caracteres que são especiais. Muitas pessoas precisam deles para algumas rotinas aí. E aí é assim que você vai colocar. Talvez você não sabia que essa função existia aí no seu sistema, beleza? Então essa aqui era a nossa primeira função. A segunda função, que é o Ctrl K Board, ele faz aqui, vai mostrar as propriedades do teclado aí do seu PC ou notebook. Então Ctrl C, Windows mais R, Ctrl V e OK. Vai ter ali o Ctrl K Board. Você tem aqui a repetição de caracteres, onde você consegue configurar o intervalo da repetição, se ele vai ser longo ou curto. A taxa de repetição, se ela vai ser lenta ou rápida. Pode clicar aqui para manter uma tecla pressionada e testar a repetição. Estou segurando, ela vai mostrar as repetições dessas teclas. Tem aqui a taxa de intermitência do cursor, nenhuma ou rápida. Você tem aqui também uma barrinha. E aqui em hardware, vai mostrar aqui se o seu dispositivo está ok. Dispositivos de teclado, teclados, teclado PS2, teclados. Diz que há dispositivos de entrada USB, que ele está funcionando corretamente. Tem propriedades aqui ainda, onde você vai ver as propriedades do driver, que está sendo executado aqui. Então, você tem várias funções, várias opções por aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos do sistema Windows 10 que podem te interessar. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho. Assim, você vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. E todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. A nossa terceira função, vamos usar o comando powercfg.cpl, que vai mostrar as propriedades das opções de energia. Então, posso deixar aqui clicado ele. Vou no Windows mais R, ctrl-V e clico em OK. E aí, ele vai mostrar as propriedades de energia, onde você tem várias funções aqui, que vão mudar algumas em relação a PC e outras em relação a notebook. Por exemplo, se eu clicar aqui, escolher as funções dos botões e eu estou em um notebook, eu consigo deixar nessa configuração, desligar, desligar. Aqui, quando eu pressionar o botão de energia, nada a fazer quando eu suspender e, quando eu fechar a tampa, nada a fazer. Então, eu consigo fechar a tampa do meu notebook e ele não vai desligar, não vai reiniciar, não vai desativar. Então, é uma configuração interessante que você tem. Tem aqui como criar um plano de energia, que você pode deixar equilibrado, deixar um plano de energia mais rápido, aqui mais avançado, onde ele vai usar mais os recursos aqui do seu computador. Alterar quando o computador é suspenso, se ele vai desligar o vídeo, se vai suspender as atividades do computador, enquanto o tempo, você tem todas essas configurações disponíveis aqui. Quando é notebook, se ele está na bateria ou conectado, e em PC, é a questão de estar conectado. Então, você tem essas opções aqui também. A nossa quarta função é sobre as contas de usuário. E é bem interessante aqui também. Nas contas de usuário, você pode fazer o seguinte. CTRL-C, Windows R, CTRL-V e OK. Estou aqui na tela das configurações dos usuários. Estou somente com o usuário, o Ederson William, que inclusive é administrador. Mas, eu poderia clicar aqui em propriedades, dar o nome completo para ele, ver aqui e dar uma descrição, ver os grupos que ele está associado, então, padrão administrador ou outro. Posso fechar essa janela, posso clicar aqui em adicionar. E aqui, adicionar um novo usuário via e-mail, via conta da Microsoft. Entrar sem uma conta da Microsoft, criar um usuário local. E ainda dar aqui os direitos a esse novo usuário que eu estaria criando. Colocar aqui em redefinir senha. Tem outras opções, aqui em avançado, gerenciar senhas, gerenciar os usuários e grupos, entrada segura, deixar aqui essa opção marcada para exigir que os usuários pressionem o CTRL-ALT-DEL quando o celular é ligado ou quando está bloqueado. Então, eu tenho várias opções através desse simples comando. Aqui, eu consigo gerenciar as contas de usuário aqui do meu PC e notebook. E a nossa quinta função, bastante interessante também. Vou clicar aqui no CTRL-C, Windows mais R, CTRL-V e OK. Ela é a gestão completa do computador. Completa porque você tem muitas coisas para fazer mesmo. Posso deixar aqui nessa opção, arrastar mais para cá. Virem ferramentas do sistema, onde eu tenho o agendador de tarefas, o visualizador de tarefas, as pastas compartilhadas, os usuários e grupos locais, desempenho e gerenciador de dispositivos. Se eu clico aqui em agendador de tarefas, eu posso agendar algumas tarefas, criar algumas tarefas aqui que o Windows pode executar para mim. É uma parte aqui bem específica, que caberia até em um outro vídeo para trazer sobre esses recursos. Tem o visualizador de eventos, onde ele vai mostrar alguns eventos que teve aí no meu sistema, se ele teve falha de memória, se ele teve falha aí de algum driver, entre outras coisas ele traz aqui para mim. Pastas compartilhadas. Eu posso ver aqui os compartilhamentos, quais são as pastas que estão compartilhadas, as seções que estão ativas. Aqui os arquivos abertos. Tem algumas opções aqui dentro de pastas compartilhadas. Usuários e grupos locais. É bem interessante essa função. Se eu clicar em usuários, eu consigo ver que a máquina tem o usuário administrador, que está desativado, por isso que ele está com uma setinha para baixo. Convidado está desativado. Default account está desativado. Ederson Williams está ativado. Consigo clicar com o botão direito em cima deles, definir uma senha, clicar em todas as tarefas para definir uma senha, excluir, renomear, clicar em propriedades, deixar esse usuário que ele não pode alterar a senha, deixar aqui escolhido que a senha nunca expira, deixar uma conta desativada ou ativada, adicionar ele como membro de alguns grupos, adicionar também aqui alguns perfis. Tenho aqui algumas configurações interessantes por aqui também. Então, eu tenho essas opções. E dentro de grupos, eu posso fazer o inverso, verificar aqui quais são os grupos. Por exemplo, tem o grupo administradores, que tem esses dois usuários. Eu poderia clicar em adicionar e colocar um outro usuário aqui no grupo administradores, ou em qualquer um desses outros grupos, que cada um deles aqui tem algumas rotinas permitidas ou bloqueadas aqui dentro do sistema operacional Windows. Então, são excelentes recursos que você tem aqui, excelentes funções que você tem disponíveis, que você consegue acessar aqui no gerenciamento do computador. Beleza? Bom, pessoal, essa era a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima! Tchau, tchau!